E aí minha rapaziada na esquina de Londres É os cara feia, negue, sem neurose, hein Dispensando comentário na favela, hein Escuta essa aí, compadre, escuta Oi, me falaram que o monte já está reunido Lá da esquina de Londres eles vão partir Esses são os cara feia, gangue do perigo Com mais de duzentos homens eles vêm aí Tem o Alain, o Mano Frango e o Mano Torrão O Delical e o Cacique ainda vão chegar O Pescoço e o Baleiro e o Mano Sousa O Amaral e o Jorginho e o Tico vão fechar E aí meu Mano Batatinha, meu Mano Rodrigão Valeu malvado, e aí come doce As cara feia, negue, sem neurose, hein Lá vem, lá vem os cara feia puxando o bonde Relíquia das relíquia das esquina de Londres Abre o espaço aí que o bonde vai passar Lá vem os cara feia Lá no bonde do 15 e no Karate Na 13, no AP e toda CDD Aonde você for sempre tem o feioso Os cara feia, tá no mundo todo Lá no bonde do 15 e no Karate Na 13, no AP e toda CDD Aonde você for sempre tem o feioso Os cara feia, tá no mundo todo Realidade na favela Não gostou, eu só lamento Os feiosos, são cheirosos E os bonitos, são fedendo Os bonitinhos, tô virando viadinha Realidade na favela Não gostou, eu só lamento Os feiosos, são cheirosos E os bonitos, são fedendo Obrigado.